É, vai levar teu carro pra... vai comprar o carro? O que você faz? Leve o mecânico, aprendi com o Celso Russomano. Leva o mecânico junto, né? Custa pagar 100, 150 reais. Você vai comprar um carro de alguns mil reais aí, leva o mecânico junto, gente. O que a Elisanda tá passando, inclusive nós estamos ajudando ela agora, depois de tudo que ela passou, nós conseguimos que pagasse o câmbio pra ela, né? Que a agência pagasse. A agência pagou e o especialista, em câmbio, não consegue resolver o problema. Ah, é? Tem mais essa agora? Aí dá, olha a confusão dessa reportagem, vocês não vão acreditar, vamos ver? Vamos lá, põe no ar. A Patrulha do Consumidor está de novo em Budazartes. Vocês se recordam da Elisanda? Ela nos procurou reclamando deste carro aqui, dessa Sorrento. E nós fomos atrás de resolver o problema. Vamos rever um trecho dessa reportagem, porque aqui a coisa não tá boa, não. Não resolveu o problema. A Elisandra procurou a Patrulha do Consumidor, porque se meteu em uma grande confusão ao tentar trocar de carro. A Elisanda comprou uma Sorrento, só que cheia de problemas. Ela deu de entrada dois carros, não foi? Foi. Você tinha aí que eram carros mais velhinhos. Sim. Que carros foram? Um parho, uma estrada. 23 mil de entrada. A Sorrento estava com problema de câmbio. E ela andava com o carro e começava a pular a marcha. Era isso? Exatamente. Só que o conserto ficava em quanto? 11 mil reais. 11 mil reais. Não valia a pena. E aí, o que você fez? Então, passei para o dono da agência. O que o meu nome é dele? Edivaldo. Edivaldo. Ele se recusou a arrumar, disse que o orçamental é muito caro e me ofereceu um outro carro, que é uma SW4, uma Toyota 2006 a diesel. Esse carro que vocês estão vendo agora? Eu peguei o carro já na oficina, que estava com problema na direção. E conforme eu fui andando com o carro, foram aparecendo vários problemas. E ela foi guardando todas as notas fiscais do que ela estava gastando com o carro. Gastou 7.509 reais. Está aqui. Oficina. E aí, quais eram os problemas do carro? Estou vendo pastilha, disco, os pneus agora, inclusive, do carro estão careca. Homocinética. Três vazamentos de óleo no motor. Três vazamentos de óleo. E tem dois que foram arrumados e tem outro vazamento ainda, que tem que tirar o motor. E isso só para tirar o motor ficou em 1.800 reais, só para tirar o motor. Bom, além disso, além dos 7.509 reais, ainda a loja gastou mais 3.700 reais. E o carro não ficou bom? Não. Está parado. E tem muita coisa para fazer. Bom, esse foi o carro que a loja ofereceu em troca da Sorrento. Só que o financiamento continua na mão dela. Ela está pagando o carnê. Bom, ela quer ficar com o carro, porque ela já não aguenta mais. Apesar do carro estar quebrado, parado, como vocês estão vendo no estacionamento. Mas ela não aguenta mais essa história. Está pagando um carro a Sorrento, que ela não sabe digitar. O carro a Sorrento já foi vendido quantas vezes? Pelo que eu saiba, quatro vezes. E aí, quem pega o carro devolve o carro? Devolve por causa da situação do carro. O dono da agência, vendo os problemas todos, resolveu emprestar esse carro que vocês estão vendo. A Tucson. A Tucson está agora com o documento vencido. Ela não vai pagar o documento porque o carro não é dela. A Hilux está lá no estacionamento, parada porque está quebrada. E o carro que ela comprou, a Sorrento, que é a responsabilidade dela... Na mão de outra pessoa. Na mão de outra pessoa. O Celso Russomano acompanhou a Elisandra na tentativa de conseguir um acordo com a agência de veículos. Mas, como não encontrou o dono da loja, a negociação aconteceu por telefone. E eu não quero te criar problema. Não é isso... Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para tentar um acordo. O carro dela, para ela, ela paga a TVA e eu devolvi os valores que ela gastou. E ela devolvi os dois carros e está com ela. Tá bom, ela aceita ficar com o carro, ela paga o IPVA do carro e a transferência, uma única transferência, né? Isso. Ela paga e você devolve para ela o que ela gastou. O que ela tem de despesas aqui, soma R$ 7.509. Você dá os R$ 7.500 para ela, a gente... E pode descontar as multas que ela tomou nada? A multa, a multa está certa. A multa está certa. Pode descontar as multas, não tem problema nenhum. Eu vou descontar as multas, tá bom? Tá certo. Mais duas partes. Tá. Aí fica bom, assim ela resolve o problema. Mas as promessas do Edivaldo não foram cumpridas. E o Celso teve que voltar à agência para uma nova negociação. Ele quer conversar com a gente aqui? Ele não vai entrar, mas também não seja grosso, né? Tudo bem. Só estou falando com ele. Calma, calma. Estou tudo calmo. Estamos aqui para resolver o problema. Ele já pediu com calma, tem que ter calma, fica aqui na cama. Então tá, vamos lá. Eu não quero que tenha problema para vocês. Mas se eu chamar a fiscalização e a polícia aqui, eu vou querer ver nota de cada um desses carros de entrada. Vamos resolver. Cadê o documento do carro? E quando é que você entrega o carro? Vamos fazer o... Terça-feira. A menina me ligou e falou, na terça-feira o documento do carro já está no nome dela. Ela está aqui, ó. Terça-feira está quente. Posso vir com ela buscar? Eu já vim buscar o carro dela. Ou até antes, tá? Já resolvido o problema. Terça-feira você entrega o carro e eu te dou parabéns por ter resolvido o problema. Antes de qualquer coisa, eu vou levar no meu mecânico, tá? Não, você vai vir com o seu mecânico aqui. Foi o que eu combinei contigo. Vamos cumprir. Você vai vir com o teu mecânico aqui, ele vai examinar o carro. Tá bom? Aqui. Dessa vez eu vim buscar o seu carro. Tá bom, Divaldo. Tá no seu nome, já fiz a minha parte. Tudo bem, doutor? Tá bom, obrigado. Bom, a gente conversou bastante aqui com o Divaldo, vocês acompanharam, e ele se propôs a entregar o carro até terça-feira. O carro já está em nome... Já está em teu nome, não é? Sim. Mas essa história ainda estava longe do fim. A Elisandra não conseguiu retirar o carro como tinha sido prometido. Vim aqui retirar o meu carro conforme foi acordado. Já é a quarta vez que ele descumpriu o acordo. Foi marcado para as 10h30. Já vai dar meio-dia. E como vocês podem ver, a agência fechada. Eu vou tentar ligar mais uma vez pra ele. Alô. Bom dia, Divaldo. Bom dia. Eu tô aqui em frente da sua loja pra retirar meu carro. Eu, é, eu coloquei esse aqui, tava pronto o carro. E ontem começou a dar um tranquilo, e fui trocar a peça que eu comprei, vaguei R$2,500. Agora que não, sim, eu digo. Tá, mas é a quarta vez que você descumpre o acordo. Agora é com ele, tá? Você tem que... Aonde tá o carro? R$7.280, tô com a nota fiscal aí. Aonde tá o carro? Qual o mecânico? O que você sabe o que é isso? Aonde? Eu mandei a localização aí. Então você me manda, que eu vou dar um pulo lá pra dar uma olhada no carro, por favor? Pode vir, pode vir. Tá, manda a localização, por favor. Não. Obrigada. Bom, Celso, acabamos de falar com o mecânico, e ele pediu um prazo de até 20 dias pra estar solucionando o problema do carro. Vamos aguardar, né? Passado o prazo pedido pelo mecânico, a Elisandra, enfim, conseguiu retirar o carro da oficina. E o próprio Celso Russomano fez um teste drive com o veículo para entender os problemas que não foram resolvidos. E aí, ó, não, isso aí ainda é pequeno. Ah, dá mais duro do que esse, hein? Mais tranco. Você sentiu? Sentiu o tranco. Isso aí é pequeno. É que eu queria que você sentisse o... Na terceira pra quarta. Aí ele dá um tranco. Quando passa pra terceira, ele dá um tranco. Olha aí, agora deu um tranco de novo. Tá dando pra perceber. O tranco... Ó, mais um tranco. Ó, tranco. Violento o tranco aí. Você vê? Violento. Aqui a oficina? Tá fechada? Fechada. Então ele não tá aí. Foi num... Foi num... Foi num... Bom, nós estamos chegando agora. De fato, o carro tá dando tranco. E de vez em quando o tranco é muito forte. É bem forte mesmo. Ele precisa de uma solução. Bom, agora nós vamos ligar pro David, que é o mecânico. Que trabalha com... Com câmbio. Pra ver como é que tá essa situação. Nós passamos na frente da... Da oficina dele. Vocês puderam ver aí. Tava fechada. Ah, alô? David. Opa, seu Celso. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Tudo bem. Eu passei aí na frente da tua oficina. Ela tava fechada. Eu tô aqui com a Elisandra. E ela tá... Cobrando, né? A solução do problema. Eu andei com o carro dela agora. E o carro... Tá dando tranco. Quer dizer, o câmbio continua com o problema. Não, eu já falei... É que era assim. Ela não sei. Ela é meia de lua. Eu já falei com ela. Ele te falou. Vamos comprar outro câmbio e colocar. Mas ela quer colocar da noite pro dia. Não é assim. Me deixar o carro. Me deixar ir lá. Comprar o câmbio, certo? Colocar outro câmbio nesse carro pra já acabar com esse problema. Então eu posso levar o carro agora aí? Vou deixar o carro com você. A oficina tá fechada, entendeu? Ah, tá fechada. Só vou abrir na quarta. Quarta-feira. Então eu vou combinar o seguinte. A Elisandra vai levar o carro na quarta-feira. E você me liga pra dizer qual a data que você consegue entregar o carro. Não, não. Eu vou comprar. Eu vou pegar o câmbio e colocar outro, entendeu? Agora eu só não quero que ela fique... Mas você vai deixar o carro? Vai deixar o carro. Acabou. Pronto. Tá bom. Ela vai deixar. Mexe a suspensão pra mim. Mexe não sei o que é pra mim. Não, mas isso é fora. Isso é fora e ela vai pagar pra você. Isso é fora. Tudo bem. Eu sei. Mas assim, aqui é pra muito rápido. É que ela não tem outro carro. Um dia pra um dia. Na verdade, David, todo o prazo que você pede tá sendo cumprido. Da minha parte. Você pede cinco dias, fica cinco dias. Você pediu o meu carro dia dez pra trocar o câmbio e você não trocou. Ficou uma semana aí e você não fez nada. Eu tô fazendo o que você pede. Pode falar, pode falar. Tô te ouvindo. Tô te ouvindo. Pode falar. Eu quero falar com você, Celso. Pois não. É o seguinte. E eu não cobrei um centavo dela, tá? Eu fiz negócio com tanto, né? Quero ajudar. Quero resolver o problema. Vou comprar outro câmbio. Eu vou comprar outro câmbio. Vou cobrar dele. Ah, não adianta querer jogar a culpa em cima de mim. Uma coisa que ela tá com voo com ele. Eu tenho que ajudar na melhor forma. Tá. Então, mas o problema é que isso... Vou comprar um câmbio e colocar o câmbio no lugar pra ela. O problema é que tá se tendendo muito tempo, entendeu? Eu sei, titando. É porque assim... Vamos fazer o seguinte. Quarta-feira ela vai te entregar o carro aí. Aí eu te ligo e a gente combina a data de entrega pra ela, tá bom? E o que ela for fazer fora isso, como suspensão, por exemplo, ela vai pagar. Não tem problema nenhum, certo? Não, mas assim, eu só vou trocar o câmbio mesmo. É o câmbio chato. É como se eu tivesse errado. Eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. Eu não fiz nada de errado. Tá bom? Combinado. Tá bom. Obrigado, viu? Até logo. Obrigado, obrigado. Tchau. Você ainda tem as multas de trânsito, né? Que foram cometidas durante o tempo que o carro tava com o Edvaldo, né? Vamos ligar lá pro Edvaldo, então. Alô? Oi, Edvaldo. Eu sou o Celso Fussomano, tudo bem? Tudo. Então tá. Edvaldo, eu acabei de falar com o David e ele disse que vai resolver, vai trocar o câmbio agora do carro. Agora tem duas coisas que tem que ser solucionadas ainda. Tem as multas do Palio, né? Já foi transferido o Palio da sogra da Elisandra? É porque tem umas multas de 2020 que o Edvaldo tá com o outro sistema. Eu expliquei pra ela. Ela tem que tá no sistema pra pagar pra poder liberar a segunda via do Recife. Eu acho que até quarta-feira já libera. Tá, quarta-feira. Eu vou aguardar até quarta. E a Sorrento também tem umas multas, né? É, tem umas multas antigas aí, aí eu vou pagar. Ela tem que pagar pra mim também e o motor da SW4. Ela vai pra justiça comigo. Bom, esse negócio, esse negócio, esse negócio... Ela andou 20 mil quilombros da minha caminhonete. Mas ela andou com o teu carro porque você emprestou o carro pra ela porque você queria que ela ficasse com esse carro. 20 mil quilombros sem trocar o óleo. Olha pra 10 mil no máximo, ela rodou 20,700. Daí eu comprová-la o lado depois disso. Eu andei sempre com a Tucson. A Hilux não andava. Não tinha como andar com a Hilux. Você tá ouvindo ela falar? Ela tá dizendo que não andou com o carro. Não, isso aí ela vai sair e tá lá na Pequenos Cáus. É outro departamento. Vai ter eu e ela. Bom, é... Independente disso, o problema da Sorrento tem que resolver, né? É, então a Sorrento é quando teve lá, né? Ele falou que vai buscar outro carro, mas entre ele e ela, minha garantia... A garantia... Quem pagou o conceito da Sorrento lá? Eu que paguei. É? 11 mil e 800 reais. Tá bom. Então ele vai resolver o problema, vai trocar o câmbio e resolve o problema. E aí você vê esse negócio da multa aí e o problema... O problema da multa você resolve. Isso aí é comigo, tá? A multa que aparecer na caminhonete, a partir da volta que eu entreguei, é comigo. Tá faltando o step do carro também, né? É, o step eu já consegui já, a roda já... Quando é que pode buscar a roda? Em quarta-feira, que eu não tô trabalhando hoje. De quarta-feira, eu vou entregar pra ela. Tá bom. Então a gente vai acompanhar isso. Obrigado, viu, Rui? De nada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí a gente volta pra dar encerramento a essa história. Por enquanto, não posso dizer que tá bom, né? Pra Elisandra, porque não tá, né? Infelizmente. Agora, quando você for comprar um carro, você vai me prometer. Vou levar o mecânico junto. O mecânico vai dar uma volta com o carro, vai dizer que tá bom, e aí você compra. Tá bom assim? Pra evitar essa dor de cabeça toda que você tá vivendo. Sim. Tá bom? Não estando bom pra ambas as partes, pelo menos provisoriamente. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Compra um carro, sofre um ano. Porque ela tá sofrendo mais de um ano. Então, leva o mecânico. Se eu pudesse implorar pra você que está me assistindo. Leva o mecânico. Eu não estaria com tantas reportagens na defesa do consumidor por compra de veículos. O mecânico da sua confiança, você vai pagar o quê? 100 reais? 150 no máximo? É isso. E quantos problemas que você vai evitar? Todos. Por ter levado o mecânico lá, né? Olha, a garantia é a garantia de 90 dias. Mas não adianta nada se o dono da loja, a dona da loja, não cumprir a garantia. Então, leva o mecânico. Tá bom?